e hoje vai ser uma coisa muito especial para você aí do outro lado da telinha é vai ser ó um lindo tapete olha que tapete lindo você também pode fazer com o caminho de mesa se você quiser mas olha vê se não ficou uma belezinha ficou não ficou então você vai aprender a fazer esse tapetinho vai que incrível é eu já comecei a fazer tá então nós vamos aprender agora a fazer ó que vocês acharam gostaram gostaram da minha pétala tá vendo tá então eu já fiz essa aqui vou ensinar como fazê-la e depois como uní-la pra ficar essa belezinha aqui ó gostou então vem pra aprender bom dia pra quem é do dia boa tarde pra quem é da tarde boa noite pra quem é da noite ateliê Cláudio Velázio se apresentando para mais um passo a passo vamos lá gente primeiro vou ensinar vocês a fazer a pétala tá que que eu fiz gente como tem 19 de altura tá ela tem 19 de altura por 16 de largura tá eu fiz aqui ó o quadrado aqui com 19 e 16 de largura faz essa marcação agora o que você vai fazer aqui ó no pedacinho aqui ó no pedacinho aqui ó no pedacinho que eu tenho aqui ó aqui ó que a boquinha aqui ó ó aqui aqui você vai puxar uma linha ó chegando ali e daqui como aqui é o final ó ó fazendo isso aqui ó gente eu tô fazendo aqui pra vocês verem assim mas é bem bem grosseiro tá ó até vocês verem faz de lápis tá fazendo de caleta vocês fazem de lápis até formar a pétalazinha aqui ó não precisa a gente fazer os dois lados não porque a partir do momento que você vai ter aqui o meio vamos fazer o meio aqui ó deixa eu cortar aqui pra gente fazer o meio direitinho ó vamos juntar aqui ó ó vamos juntar aqui ó aqui com aqui pra gente achar o meio ó ó achei o meio não achei? o meio tá aqui? você vai dobrar ó certinho e você vai fazer com a tesourinho e você vai fazer com a tesoura ó ó corta aqui no reto e aqui você vai fazer com a tesoura ó aonde você fez a linha automaticamente o outro lado fica cortado ó tá vendo? ó ficou bico só acertar ó junta aqui e acerta ó pra tirar o biquinho achou que ficou meio tortinho? só ir acertando gente ó ó aí ó tá vendo? e você faz uma pétala tranquilamente tá vendo? já ensinei a pescar tá? então você fez isso pega um tecido ó que você quer fazer tricoline tá? vai marcar as seis pétalas vai escolher o fundo gente eu tô fazendo aqui um preto liso aqui eu fiz um preto de poar tá? tô como é fundo não tô me preocupando muito com isso não então vai botar o fundo vai pegar a manta R2 e vai colar no tecido ó tá coladinha já já passei já colei quem não sabe colar tem um card aí ó ensinando a colar a manta tá? a R2 é resinada dos dois lados turma não deixe de compartilhar de se inscrever e de tocar o sininho pra ativar as notificações tá? pra vocês receberem tudo que eu posto fez isso gente que que você vai fazer? ó você vai cortar pra desmembrar e ficar mais fácil de você trabalhar cortou tudo gente? você vai passar uma linha aqui em volta dele todo pode fechar aqui tá? que a gente não vai desvirar nada não você vai passar aqui onde você fez a marcação costurando aqui tá bom? você vai passar e vai fazer isso aí tem essa partezinha aqui que é pra dar o charme né? a folhinha ó é a mesma coisa gente que você fez a pétala você vai fazer a folha aqui vocês vão fazer duas folhas só que essa aqui vai ser desvirada então o que que você vai fazer? direito com direito tá bom? direito com direito a manta no lado do avesso você vai desenhar a folha ó tá desenhada as duas folhinhas vai vir aqui e vai costurar deixando aberto aqui você vai deixar aberto retrocesso faz a folha tá? as duas folhas depois você vai desvirar tá? não esquece de separar elas aqui tá gente? ó separar elas aqui direitinho cortar aqui pra desperdiçar no tecido pronto vou fazer isso, passar essa costura e já volto ó costurei depois que eu costurei eu cortei bem rentezinho olha aqui ó bem rentezinho tá vendo? ó é o que eu vou fazer agora com essa folha aqui só que diferente porque essa aqui eu vou ter que desvirar já fiz a costura tá vendo? aí vou deixar mais ou menos meio centímetro aqui de lado ó ó o que eu não deixei aqui aqui eu vou ter que deixar meio centímetro quem quiser depois pode passar um zigue-zague aqui na beirada pra ficar mais firme quem quiser gente não é obrigatório não nem necessário também assim não mas se você quiser passar pode passar porque isso aqui nós vamos desvirar e depois passar uma costura em cima ó corta o bico tudo que é arredondado gente nós temos que dar uns piquezinhos pra quando a gente for desvirar o tecido não ficar enrugado tá? tudo que for arredondo pronto feito isso vamos desvirar turma isso aqui é virador de boneca tá? quem tiver muito bem quem não tiver pega um pauzinho pra poder desvirar tá? ó ó ó desvirou gente direitinho passa o ferro pra você abaixar bem plumante plumante não gente a manta tem plumante aqui dentro não a manta tá? depois você vai passar uma costura de um pezinho de máquina aqui em volta ó tá? vai fazer isso nas duas aqui o que que você vai fazer? como aqui eu passei o marrom então estou pensando em passar aqui o amarelo ó passar aqui em volta o amarelo pra dar uma vida maior aqui nesse marrom porque ele tá muito apagadinho né gente? ó nesse aqui eu fiz ele todo em azul mas aqui eu tô pensando em fazer diferente isso vai de acordo com o que vocês querem tá gente? não precisa ficar copiando o que eu tô fazendo não aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor ó vou fazer assim então como é que eu faço aqui gente? quem sabe colocar viés beleza quem não sabe dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima e vocês vão aprender a colocar viés ó marco viés no meio no meio direitinho pegando aqui ó vocês vão prender ele ó fazendo as voltinhas tem bicho de sete cabeças nenhum gente vai puxando na máquina ou vai prendendo com alfinete ou com os pregadorzinhos vem passando passa o zig zag olha eu passei o zig zag dá uma olhadinha ó tá vendo? por quê? porque aí vocês não tem aquele problema de fazer um ponto reto porque isso aqui no ponto reto fica bonito se você realmente for com ele no reto se não você vai fazer um zig zag aqui no reto vai ficar muito feio então gente bota no zig zag que é mais fácil ó tá? ó vai fazer isso nas seis pétalas começou aqui termina aqui aqui não precisa porque essa parte vai ficar tapada ó tá bom? então vou fazer isso aqui e isso aqui já voltou segura aí gente bem então passei viés em torno dele todo ó agora nós vamos montar aqui gente isso aqui você tem que ver mais ou menos como é que é entendeu? o tamanhozinho aqui não tem uma medida certa pra você fazer isso não tá? aí o que que você vai fazer? você vai costurar daqui até aqui ó todos eles ó daqui até aqui vai fixar isso aqui tá? ó mais ou menos ficou mais ou menos igual o outro ó aqui ó não existe assim uma coisa assim precisa não tá? isso é artesanato ó então preguei tá? tudo direitinho aí aqui no meio o que que eu fiz ó essa é a parte de trás eu fiz um círculo né de oito de diâmetro preto tá? e coloquei aqui no fundo como eu falei pra vocês aqui tem que ter a distância de 18 pra esse aqui ficar mais ou menos no meio tá bom? preguei aqui um círculo com o que? com papel termocolante tá? fiz um círculozinho com papel termocolante pra poder manusear ele aqui tá? passei um pontinho você pode passar um pontinho de zig zag eu passei esse pontinho cheio aqui mas vocês podem passar um pontinho de zig zag pra fazer o acabamento e aqui no desfiar tá bom? do lado de cá ó eu coloquei um pouco de manta que ficou o buraquinho aqui coloquei um pouco de manta vou vir com um círculo maior porque esse é meu lado direito né? esse aqui teve oito de diâmetro esse aqui tem dez de diâmetro vou fazer esse círculo aqui ó que aqui eu fiz marrom tá vendo? então aqui eu vou fazer amarelo que é pra combinar aqui e aqui no meio não sei que cor eu vou colocar gente vocês sabem que eu sou meio doida né? então pode ser que eu coloque sei lá azul não sei vou pensar tá? então o que eu vou fazer? o mesmo jeito que eu fiz aqui dando a mesma distância aqui eu vou fazer aqui ó dando a mesma distância aqui preguei aqui vou passar esse pontinho cheio aqui ou vocês podem passar o pontinho de zig zag ou ponto de casear ou podem fazer a mão aí é tudo com vocês tá bom? então vou colocar esse aqui passar o pontinho e já volto bem turma preguei ó aí ó direitinho tá vendo? agora pra dar um tchan aqui dentro do jeito que fez aqui tá vendo? esse vermelho aqui ele acendeu eu podia colocar essa corzinha aqui mas eu acho que não vai acender tá vendo? agora se eu colocar um azul olha como é que acende tá? tá? então eu fiz esse aqui de 6 de diâmetro vou colocar aqui no meio e passar igual que eu passei aqui ó aí vai tá quase pronto o nosso tapetinho segura aí aí turma ó tá? agora o que que eu vou fazer? gente encaixar um no outro assim colocar a folhinha aqui e uma outra folhinha aqui ó e o nosso tapete vai tá praticamente pronto aqui você vê se quer essa pra cima ou se quer pra baixo você vê o jeito que você achar melhor aqui ó aí que que você vai fazer? você vai costurar essa pétala aqui tá? essa aqui encaixadinha aqui essa aqui tá? então essa pra cá e essa pra cá e aqui atrás ó pra não ficar assim você vai fazer um pontinho invisível aqui pra segurar pra segurar a pétala aqui ó ok? porque se você passar uma costura aqui vai ficar uma costura aqui então você só pode passar a costura aonde tem o viés e atrás você faz um pontinho invisível a pétala gente a pétala ela fica assim olha não tem como tá? então é só você colocar aonde você quer aqui ó vamos dizer aqui ó emborcadinha viradinha inteirinha aí você vê o jeito que você quer colocar ela aqui você vai costurar também em cima do amarelo aqui com o verde embaixo tá gente? bota a linha de baixo verde e aqui em cima ó no meu caso aqui é amarelo depois você vai vir aqui também e vai dar uns pontinhos invisíveis aqui pra isso aqui não ficar assim ó solto ó pra isso aqui não ficar solto você dá uns pontinhos invisíveis aqui porque se você passar aqui também vai marcar aqui a pétala tá bom? então eu vou terminar e já volto pra mostrar como é que ficou esse nosso lindo tapete hoje eu tô de marinheiro viu? ó mas não vou pra praia não hahaha vamos ver como é que terminou? ó 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 olha 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 como ficou ó oooo o que que vocês acharam? fala pra mim ficou bonito ou não ficou? dá like aí ó se gostou dá like muito like muito like muito like ó ficou lindo né? então agora ó esse aqui é com 5 pétalas ó 5 pétalas e esse com 6 pétalas menores ó pode ver que um é maior do que o outro Como eu sou baixinha, tudo é maior do que eu Aí Ficou bonito, não ficou, gente? Diz pra mim que não ficou Ei Olha, marrom com amarelo é uma vida, né? Ó Tô usando marrom, amarelo, vermelho, azul e verde Olha a combinação de cores que ficou isso aqui Vai ficar lindo, não vai? No chão, assim Você pode fazer o caminho de mesa também, gente Se vocês quiserem Podem colocar em cima da mesa de vocês Tem que ser um mesão, tá? Vai ficar bem bonito, assim como eu Então é isso, gente Se inscreva no meu canal Dê muito like Compartilhe Toque o sininho para ativar as notificações Qualquer coisa, posta aí embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo no coração de todos vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!